Opa, meus queridos tios, eu sou na área, tudo tranquilo com vocês? Drown Mask, um nome que é bem famoso no YouTube, até porque o Drown tem 3 milhões de inscritos e o canal dele em si foi feito lá em 2009. Pra ser sincero, eu não acompanho muito o trabalho dele, só que o trabalho que ele faz é impecável. Pra quem não sabe, ele é um canal de animação barra toonvlogs que faz vídeos contando histórias ou falando de assuntos de uma maneira incrível. Não tem muito o que dizer a não ser, é incrível, tá ligado? A forma como ele fala, a edição, o carisma, tudo é muito bom. E quem não conhece, eu recomendo demais, o canal dele vai estar aí na descrição. Só que, infelizmente, vem acontecendo coisas bem zoadas e por incrível que pareça, é mais normal do que a gente imagina. Só que o fato de ser normal, não significa que seja o certo. Só pra contexto, há um tempo atrás o Drown Mask tinha criado uma conta no TikTok. É, problema no TikTok, vocês já estão imaginando, né? Porque é tudo nessa rede social, véi. Daí, ele fez um vídeo mostrando o rosto dele e avisando que aquele perfil que ele gravava era o oficial. Até porque, pô, de milhares de perfis onde só tinha vídeos com bonequinho, um perfil que ia se destacar seria um mostrando o rosto, né? Só que adivinha? Tempo se passaram e o TikTok baniu ele por acharem que o Drown Mask original era fake. Não faz sentido. É, eu sei. É exatamente isso que você tá imaginando e que eu tô imaginando também, ok? E meus amigos, depois disso, a porta perfeita foi aberta pras pessoas começarem a se passar por ele. Porque uma vez que o original não tá mais na plataforma e um vídeo que baixaram e espalhou na internet dizendo que ele era oficial tá lá pra qualquer pessoa usar, acabou. Quem é mais intencionado vai usar e vai se beneficiar pra isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Entrando no TikTok hoje, pesquisando o Drown Mask, o que mais a gente encontra são perfis de usuários que se passam por ele. Sério, véi, tem inúmeros perfis com o nome Drown Mask oficial, Drown Mask real. É a coisa mais comum do mundo de se encontrar. Fora inúmeros vídeos repostados, tá ligado? Sem autorização em si. Ou seja, é meio que uma tentativa de manchar ou estragar o nome e a imagem do Drown Mask. Isso é zoado? Isso é bem zoado. Isso acabou chegando no próprio Drown Mask e ele se pronunciou a respeito, dizendo que o mais complicado de tudo era a chance de pessoas fazerem coisas erradas com o nome dele. E eu que pesquisei um pouco, encontrei. Então, tipo, o maior medo dele é verídico. Acontece. É zoado. E ele ainda complementa dizendo que é triste, porque ele gosta do TikTok e já trabalhou com o TikTok. E ainda por cima tem uma dor de cabeça frequente com coisas assim. O que não dá nem de falar algo, sabe? Porque deve ser realmente zoado, muito zoado você ter parceria com os caras e a moderação ser tão cagada ao ponto de excluir o perfil original, achando que era fake. Não faz sentido, tá ligado? TikTok, what the fuck, mano? E o mais broche de tudo é saber que a plataforma em si é falha, sabe? Porque isso acontece com inúmeras pessoas. Muitas pessoas sofrem de plágio, porque a plataforma é falha. Não só o TikTok, mas sim o YouTube e outras, velho. No meu vídeo, MrBeast está sendo roubado, é exatamente sobre algo parecido que eu comento. Pessoas botam o nome MrBeast de perfil e fazem vídeos dizendo que vão doar dinheiro, casas e tal, pra pessoas leigas acabarem acreditando e caindo. Daí a pessoa segue, comenta, faz as coisas lá, meio que engaja a conta. E no final das contas, a pessoa só vende a conta em si do tal MrBeast e faz dinheiro com isso. Daí todo um ciclo se repete e a mesma máfia, digamos assim, continua a acontecer. Ou seja, é normal pessoas se passarem por outras pessoas, só que não é certo, né? É uma coisa óbvia. E infelizmente o TikTok e outras plataformas dão essa brecha e pessoas má-intencionadas acabam se aproveitando por isso. Só que no fim das contas, ninguém tá no perfil pela pessoa fake em questão. E sim, pelo próprio Draw Mask. Quem faz isso pode sim conseguir números, seguidores e tudo mais. Só que o carinho do público, aí já não consegue, né? Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Eu confesso que eu tô com sono. Acabei de chegar da academia, vou desligar o microfone e vou dormir. Só que eu precisava comentar sobre isso, ou então não ia ter vídeo. O Lanzito, muito obrigado por recomendar esse tema. O Lanzito é um amigo meu aqui do YouTube. E foi ele que me passou o vídeo dele e falou pra mim fazer também. Então, caso queiram ver o vídeo dele e a visão dele, vai tá aí na descrição, beleza? Eu já falei demais, né? Eu sei, vocês não aguentam mais minha voz. Enfim, valeu, falei nóis. Até a próxima e fui. Beijão. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto